Eu tô com perto, eu vou Vontade de trabalhar e coragem pra fazer Eu tô com perto, eu vou Vou de 45 perto e macho é você Uma cidade só é boa pro turista Se também for para o seu morador O Neto é de segunda a segunda Dia de frio ou dia de calor Queremos que o povo da cidade Também tenha qualidade que o mundo tem aqui Que nosso povo colhe a frutos de verdade No rosto a felicidade Grita pra viver aqui Oh, 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 comberto eu vou Vontade de trabalhar e coragem pra fazer Oh, 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 comberto eu vou Vou de 40 segundos e eu acho que não sei Oh, come on, come on